Estúbido Estúbido E não te la seremos mai Travim troppo coisa assieme Dici a piccadama bom Ci ritrovam bom No corpo e anima Estes e gosa de voo tu E mocha e equista amora Moura esta serenuia No exigna più que mai No corpo e anima Moura esta serenuia 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 E não te la seremos mai Tenim troppo coisa assieme Dici a piccadama bom Ci ritrovam bom No corpo e anima Moura esta serenuia Moura esta serenuia Moura esta serenuia Mais mais, não! Mais! Pura Dio sabe! Meu coração! Amor, minha! Sim, amor! Vida minha! É tua, minha! Não se sente mais mais! Mais mais mais! Tchau!